O dia começou com a tradicional revisão às tropas, que o governador do estado realiza no Stutz Model M, carro alemão fabricado em 1928. Para o sargento Jailson, 20 de setembro é uma data duplamente especial. Para mim, particularmente, é um grande orgulho estar, principalmente porque hoje é meu aniversário, então todos os anos, no dia 20, a gente desfila com mais galhardia, com brilhantismo. Para quem veio assistir ao espetáculo, a expectativa também é grande. A tradição dos cavalarianos, a gloriosa Brigada Militar, o governador, o comandante da Brigada Militar, tudo para a gente é uma honra vir aqui, prestigial, o desfile do 20 de setembro. Às 9h40, a banda da Brigada Militar surgiu na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. O desfile Farroupilha começou com a etapa Cívico-Militar. Participaram servidores da Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, IGP e do Corpo de Bombeiros. Depois, o governador Eduardo Leite e as demais autoridades presentes acompanharam o desfile de 1.500 cavalarianos de 58 piquetes. O ponto alto do feriado, que marca o início da Revolução Farroupilha, em 20 de setembro de 1835, o dia em que contemplamos a nossa história. O desfile expressa esse apreço, o carinho que o gaúcho tem pela sua história, pela tradição, um reconhecimento importante aos nossos heróis farroupilhas, e há um valor e um sentimento que une o nosso povo. Isso é bastante importante. A identidade do povo gaúcho, que é preservada e valorizada pelo movimento tradicionalista, tem um grande valor e ajuda o nosso Estado a se integrar, a se entender como povo. E, é claro, também, todas as nossas forças de segurança, que aqui participam e mostram, a estrutura do governo, que dá o sentido, dá a organização a esse território, para que possamos conviver os gaúchos também em paz. Então, um belo desfile, momento de a gente olhar para trás e reconhecer o passado, e olhar para frente, reafirmando o nosso carinho, o nosso apreço e o nosso compromisso com o nosso Rio Grande. E, é claro, importante, reafirmando o nosso aqui. Legenda Adriana Zanotto